Música As tuas mãos me levantou Só que tens paz e amor Só que tens vida, meu Senhor As tuas mãos me levantou As tuas mãos me levantou Levanta as minhas mãos para o céu e começo a te buscar Levanta as minhas mãos para o céu e começo a te adorar Levanta as minhas mãos para o céu e começo a te exaltar Senhor Levanta as minhas mãos para o céu e começo a te buscar Temas das minhas mãos para o céu, e começa a te adorar Temas das minhas mãos para o céu, e começa a te adorar Chegou Só tu tens paz e amor Só tu tens vida, meu Senhor As tuas mãos me levantam As tuas mãos me levantam Só tu tens paz e amor Só tu tens vida, meu Senhor As tuas mãos me levantam As tuas mãos me levantam Levanta as minhas mãos para o céu, e começa a te buscar Levanta as minhas mãos para o céu, e começa a te adorar Levanta as minhas mãos para o céu, e começa a te exaltar Senhor Levanta as minhas mãos para o céu, e começa a te buscar Levanta as minhas mãos para o céu, e começa a te adorar Levanta as minhas mãos para o céu, e começa a te exaltar Senhor Legenda Adriana Zanotto